Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago aquele vídeo que vocês amam, que é usadinhos da semana, eu usei bastante coisa tem produtos que eu sempre uso, sempre trago aqui, então não vou ficar trazendo muito produto repetido principalmente de skincare, skincare eu uso praticamente sempre a mesma coisa eu usei bastante esse tônico aqui da Natura, que ele é um tônico para pele normal, a seca e também tem a versão para peles oleosas, então ele deixa a pele bem tonificada, bem limpinha e bem hidratada e contém vitamina E, muito bom gente, 150ml eu uso praticamente toda a linha Cronos, tá gente? Por isso que eu não fico trazendo sempre porque senão vocês vão falar, ah Andréa, de novo também usei bastante esse protetor solar da Cronos aproveitei o inverno, porque ele não fica seco, ele fica um pouquinho oleoso aí tem uma necessidade de selar com pó então ele é FPS 50, tem sapucaína sapucaína, polifenóis escudo facial invisível gosto bastante, mas como eu falei para vocês, ele não fica sequinho então se você tem a pele oleosa usa a linha tradicional deles, o protetor solar de rosto tradicional para a pele oleosa a seca, ele fica sequinho esse aqui, porém, não fica seco, tá? eu dou uma seladinha com pó, então uso ele mais no inverno para aproveitar e de rosto, gente, eu trouxe esses dois produtos para a área dos olhos que muitas seguidores falaram que minha área dos olhos melhorou tá mais clarinha, tá? então eu vou mostrar aqui por partes eu estou usando de dia muito esse da Nivea, o Q10 Energy creme para a área dos olhos ele contém vitamina C e E eu achei que ele não estava fazendo muito efeito não, tá? mas vocês estão comentando muito que melhorou muito a minha área dos olhos então eu acho que ele está fazendo efeito, né, meu povo? o que vocês acham? então eu estou usando de dia esse daqui e de noite eu estou usando da La Roche que é o Redermic R, tá? Redermic R Retinol corretor anti-rugas intenso e à noite eu uso ele a conta gotas, né? porque o produto é bem carinho então eu estou usando à noite ele e depois quando eu passo todos os meus produtos de skin care quando está tudo sequinho, tá? eu venho com a minha hipogloss eu venho com a minha hipogloss e faço uma caminha sabe na parte das olheiras? então eu faço essa caminha na parte das olheiras e durmo com ele depois de manhã eu lavo o rosto e tiro todos os cremes e aí eu coloco meus cremes diurno aqui é o produtor solar é os produtos da linha Cronos que eu sempre uso e sempre trago aqui pro canal então eu gosto bastante ela e essa hipogloss ela hidrata muito a área dos olhos nossa, engasguei e também clareia olheiras agora de cabelo eu usei bastante essa semana essa linha da Salon Line é meio liso restauração intensa combate sete danos extremos então eu usei o shampoo junto com esse super condicionador condicionador de um minuto acho muito prático agora no frio, gente não sei vocês já comentem aqui comigo eu não consigo usar muita máscara porque esse negócio de você sair do banho tirar porque pra você usar uma máscara capilar você tem que tirar o excesso de água aí você tem que sair do banho tirar água e deixar um tempo no cabelo a máscara gente, no frio não dá infelizmente não estou conseguindo fazer isso então estou usando bastante esse condicionador aqui bem intenso aqui de um minuto e o cabelo está ficando bom porque, gente, no frio ninguém merece não dá, né? não dá, não dá para usar máscara, gente comentem se vocês usam ai, está muito frio, gente não consigo e outro que eu também estou usando bastante também da Salon Line que é essa linha hidramel o shampoo e o condicionador força e antiqueda gente, essa linha tem um cheiro maravilhoso de quem conhece o Tio Nacho é o mesmo cheirinho, gente é o mesmo cheirinho aquele cheirinho bem de mel intenso então se você não gosta de mel não vai gostar dessa fragrância, tá? então ele serve para cabelos quebradiços e frágeis contém mel, tutano e óleo de argã muito bom, gente usei bastante porque como eu falei para vocês não dá para usar máscara nesse frio e de creme de pentear levin, né? como vocês queiram eu usei bastante da marca Mediterrani o Luminous eu amo ele creme livre ele tem 12 benefícios então ele é 12 em 1 ó, tratamento 12 em 1 muito bom o meu já está no fim daqui a pouco ele entra nos produtos acabados gosto bastante, gente gosto bastante já pega a pipoquinha que esse vídeo vai ficar longo que agora nós vamos entrar em queime a povo hidratantes e perfumes eu fiz várias combinaçõezinhas então além de usadinhos eu vou mostrar minhas combinações que eu fiz essa semana tá? eu usei muito de perfumes eu vou mostrar os perfumes depois eu mostro com qual eu combinei eu aproveitei o inverno né gente? que aqui em São Paulo está um frio lascado já comentem aqui de qual região vocês são se está fazendo frio se está fazendo calor quais produtos vocês usaram essa semana contem-me em tudo não me escondem nada que vocês sabem que a gente fofoca daqui eu fofoco daqui vocês fofocam daí fica aquela fofocância aqui nos comentários então vamos fofocar um pouquinho vamos fofocar um pouquinho então aproveitei o friozinho para usar meu Ilia Secreto amo demais 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 usei também o meu Una Infinito que infelizmente no ciclo 14 ele vai sair de linha foca a câmera a câmera hoje não está focando foca linda então meu Una Infinito não está focando gente me perdoe então usei o Una Infinito e eu usei eles com qual hidratantes tá? eu usei eles com o hidratante da linha Seve amêndoas e flor de ameixa ele já foi descontinuado mas vira e mexe ele aparece no meu espaço digital aliás meus amores vai estar aqui o link clicável do meu espaço digital e cupons de desconto para vocês comprarem lançamentos promoções outlets kits presentes da Natura e ainda economizar um dinheiro vocês colocando meu cupom vocês economizam muito muitos de vocês vem aqui comentar fala assim André como eu economizei dinheiro comprando seu espaço digital tá? então aproveitem você pode parcelar no cartão de crédito até 6 vezes sem juros a Natura aceita boleto enfim muito bom então de vez em quando ele aparece lá no meu espaço digital e eu aviso para vocês se vocês quiserem entrar na minha lista de transmissão o link também está aqui abaixo do meu whatsapp é só vocês entrarem com a palavra eu quero que eu adicione vocês então eu usei ele o hidratante serve tanto com o infinito como o ilia secreto e outros hidratantes que eu usei com essa duplinha foi do Boticário o da Nativa Spa ameixa negra combina muito gente combina muito 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 bom usei com esse hidratante e também usei com esse outro hidratante aqui da linha todo dia da Natura ameixa e flor de baunilha combina muito gente muito 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 amei demais e também o que eu usei bastante tanto com com ambos né os meus body splashes né Nativa da Nativa Spa o do Boticário junto com o hidratante e usei também meu body splash ameixa e flor de baunilha da Natura junto com o hidratante também eles também tá tanto ameixa negra como ameixa e flor de baunilha dá pra vocês usarem também com o da linha Seve tá gente então aí já já dou a dica aí pra vocês dessas combinaçõezinhas né porque a gente faz usados da semana aproveita pra mostrar pra vocês as combinações que eu fiz né pra vocês verem enfim gente uma combinação que eu fiz eu achei que não ia dar certo e deu super certo tá vou mostrar aqui pra vocês que é o meu perfume da vida esse perfume do Boticário Crazy Choices ele é assim ame ou odeie né tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam deixa eu tirar um pouquinho a luz aqui gente tá melhor assim tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam enfim eu usei muito ele gente com esse hidratante da linha Seve amêndoas e canela porque a canela é uma especiaria né também ele é um Crazy Choice é um perfume especiado tem mel e assim combinou super gente ficou muito gostoso eu amei essa combinação aqui que eu fiz muito 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 gostei bastante esse aqui que não é uma combinação tá que é o parzinho mesmo que eu aproveitei que é da linha Humor da Natura o Beijo de Humor então eu usei bastante essa duplinha o Beijo de Humor com o hidratante dele Beijo de Humor ai meus amores é muito boa essa linha aqui eu amo amo eu amo demais 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 outro que eu usei muito essa semana aliás já tá quase no fim mas já tem o backup dele que é o Luna Intenso gente eu dei uma diminuída na luz tava batendo muito reflexo vocês acharam que ficou melhor? tá usei bastante meu Luna Intenso que já tá no fim né eu consigo usar todo ele porque a Natura você consegue desrosquear então sabe aquele finalzinho que você não consegue tirar no no borrifador vocês conseguem abrir aqui e usar o perfume até o talo até a última gota então eu usei ele com o próprio hidratante dele o Luna Intenso que eu amo demais essas fragrâncias aqui gente Luna Intenso pra mim é um dos clássicos da Natura um dos melhores eu amo essa linha muito 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 é uma linha maravilhosa gente pra quem gosta de perfumes potentes um chipre com bastante patchouli vai de Luna Intenso que vocês não vão passar desapercebidos eu fiz também essa combinação essa semana que eu usei bastante que é o perfume do Boticário o Flores Secretas eu adoro esses perfuminhos pra usar agora no frio eles super combinam um perfume mais mais forte mais docinho também e eu usei bastante ele com o hidratante do Boticário o Egeo Dolce Colors combinou bem gente gostei bastante dessa combinação ficou muito boa então ó mais uma dica aí Florata Flores Secretas com o Egeo Dolce Colors ficou perfeita 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 é agora essas daqui não são tão invernais mas como eu usei o hidratante porque esses hidratantes eles são muito bons agora no frio porque eles tiram ressecamento no frio a nossa pele fica muito ressecada a gente toma banho frio né então eu usei bastante esse hidratante da linha Ecos o Cuba a Natura tirou ele de linha só tem a manteiguinha a manteiguinha também é maravilhosa que eu já trouxe ele no outro vídeo e agora eu estou usando estava disponível lá no meu espaço gente tá ele voltou lá no meu espaço não sei se até eu postar esse vídeo ele ainda está lá mas dá uma conferidinha entra lá no meu espaço digital dá uma clicada e verifica se ele está lá porque até eu postar esse vídeo ele estava tá bom então ele tá vendo ele é reparação e firmeza e no inverno minha pele fica muito estranha muito ressecada e como ele é um floralzinho eu aproveitei pra usar ele com o perfume da Avon que é o Pur Blanca Mais Essence que ele é um bem floralzinho bem gostoso um perfume bem dia a dia pra ir trabalhar amei esse perfume um perfume muito bom baratinho chique dá pra você usar pra trabalhar pra um casamento enfim é um perfume realmente de noiva sem falar que é um perfume de noiva e por último outro que eu usei que também é um hidratante da Natura que é ótimo pra pele ressecada que hidrata muito que é o Tucumã ele tem ácido hialurônico ele é um é um preenchedor né da pele ele é anti sinais ó anti sinais corporais amei 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 e ele assim ele é meio uma manteiguinha meio cítrico e eu falei poxa com qual perfume que eu vou combinar ele né pra não ficar brigando porque com os que eu tenho aqui a maioria aqui eu acho que o Pur Blanca você consegue usar tá o Pur Blanca Mais Essence da Avon vocês conseguem usar com o Tucumã mas um que eu achei que ficou bem legal bem bacana foi com esse novo lançamento da Natura que é da linha Humor que é Humor Online nossa combinou bastante gente achei que foi assim uma combinação perfeita ficou muito bom muito bom mesmo gente eu amei amei então meus amores foram esses meus usados da semana então já vamos fofocar comentem o que mais vocês usaram essa semana tá bom meus amores então é isso um grande beijo a todos vocês um ótimo domingo fiquem com Deus uma ótima semana pra vocês tudo de bom e até o próximo vídeo um beijo meus amores fiquem com Deus tchau tchau tchau